2012 foi um ano de grandes conquistas para o Grupo Estúdio. A Estúdio Fiscal teve um crescimento de 44% em suas franquias e a Estúdio LAL cresceu mais de 160% em suas alianças. Mas a rede só cresce se os seus franqueados e aliançados crescerem também e por isso 2012 foi marcado por uma série de ações com o objetivo de aumentar o desempenho de nossas unidades. Não existe melhoria de desempenho sem aperfeiçoamento contínuo e pensando nisso, iniciamos o ano com o projeto de educação continuada. Através de treinamentos online, sua equipe comercial pôde aprimorar-se constantemente, agregando conhecimentos tributários e técnicas comerciais. Em janeiro, o Grupo Estúdio iniciou o atendimento também na área pública. Utilizando todo o nosso know-how tributário, fizemos com que nossas unidades passassem a ter mais uma oportunidade de fechamento de contratos a partir de uma demanda gerada diretamente pela nossa equipe. Em fevereiro, no encontro de franqueados Estúdio Fiscal, ocorrido em Punta da Leste, no Uruguai, convidamos os sócios a contribuir com a estratégia da franqueadora e ouvir nossas propostas para o ano que se iniciava. No mês de abril, criamos a consultoria de implantação para acompanhar os primeiros passos das novas franquias. Objetivando acompanhar o uso dos padrões da rede, conseguimos reduzir a curva de aprendizado e acelerar o fechamento de negócios, retomando mais rapidamente o investimento feito pelos sócios. Com os ótimos resultados obtidos na consultoria de implantação, estendemos o projeto para as unidades já existentes, sendo criada assim a consultoria de campo, juntamente com a consultoria avançada, que trabalha acordos de cooperação com associações e federações industriais e comerciais. Em maio, atendendo a sugestão da própria rede, passamos a contar com um diferencial exclusivo de mercado, o seguro de responsabilidade civil. No segundo semestre, o atendimento aos franqueados e aliançados foi reforçado. Com a contratação de gerentes comerciais regionais e intensificação das reuniões semanais com a nossa equipe, vimos saltar o número de visitas realizadas e, consequentemente, contratos fechados. Pensando sempre num crescimento continuado, nossa estrutura operacional foi ampliada com a contratação de profissionais de ponta, grande experiência de mercado e conhecimento da área tributária. Mas o Grupo Estúdio quer sempre mais e, por isso, trabalhamos incessantemente para disponibilizar para você novas estratégias, novos produtos, novas abordagens de mercado que gerem resultados consistentes e continuados. Obrigado. 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 Obrigado.